Olá todo mundo, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os meus livros favoritos do ano passado Eu separei 7 livros, os 13 livros que eu li ano passado Claro que tem algumas menções honrosas, mas eu vou deixá-las pro final Então vamos lá, não tem uma ordem, não tá nem uma ordem de leitura aqui Eu só vou falando os livros favoritos, tá? Um dos meus livros favoritos do ano passado foi O Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie A história me envolveu, foi um livro que eu li super rápido E I Miss Marple, maravilhoso gente, muito bom, super recomendo, tem resenha aqui no canal Outro livro maravilhoso que eu li ano passado foi Os 27 Crush Molly Eu superei aquela coisa que eu tinha com o título e hoje eu já nem ligo mais pra isso É bem legal, eu adoro a capa e foda-se o título A história da Molly me envolveu também, essa busca por ela mesma também me envolveu Tem resenha aqui no canal, maravilhoso gente, sério Depois, um dos meus favoritos do ano passado foi As Crônicas de Narnia, do C.S. Lewis Outro autor maravilhoso, quero ler tudo que esse homem já escreveu Parece que é HarperCollins, é HarperCollins mesmo? Não sei Vai relançar aquela série cósmica dele, trilogia cósmica Em que ele meio que reconta a criação do mundo e também fala de linguística, linguística, linguagem É bem legal, e se eu fosse escolher um favorito aqui dentro das Crônicas de Narnia Dos que eu li ano passado, seria O Cavalo e Seu Menino e A Última Batalha Porque foram histórias maravilhosas só pela quantidade de post-it Dá pra vocês perceberem que eu gostei bastante desse livro Outro livro, então, que foi um dos meus favoritos do ano passado Foi o Vejo Você no Espaço, do Jack Scheng Gente, que livro maravilhoso Eu ainda estou devendo resenha pra vocês, mas não sei quanto que vai sair, tá? Já vou ser sincero pra vocês Fevereiro vai ser o mês corrido E março, possivelmente, também Então, não sei quanto que sai resenha aí pra vocês Mas maravilhosa a história do Alex, me encantou E, ai, que vontade de reler esse livro, gente, sério Aí, pra encerrar, o projeto Lendo Prestige Alex Não faltou ano passado O Eraio do Olimpo, o último Olimpiano E que história maravilhosa Foi um prazer reler essa história Break by Order, me encantou de novo com essa história E, ai, agora estou na jornada de ler a segunda série, né? Então, calmar Um dia eu releio Mas bem mais para frente Tinha uns 10, 15 anos Outro livro favorito é A Mortália da Alimentação, do Tommy Dumbo Avanti Foi pro projeto de Dr. Who No vídeo tem spoiler, infelizmente Mas em breve eu devo soltar, pelo menos lá no blog Uma resenha desse livro aqui, sem spoilers, tá bom? Então, maravilhoso Adorei essa história Qualquer coisa que Dr. Who me encanta O último livro eu não tenho mais aqui Porque é emprestado Que é o Feito de Fumacioso Da Elaine Taylor Maravilhoso Adorei a história da Carol Quero muito continuar E pretendo continuar esse ano ainda E agora as menções honrosas Menção honrosa aí pra aquela biografia do Paul que eu li, né? A história brilhante A vida brilhante e sombria de um gênio Do George, Sierra e Fabra Para Teorema Catherine Enfim, e o outro livro da Agra Cris, que eu li ano passado Que foi o Crimes ABC Foi um livro maravilhoso também Só que não entrou em minhas leis favoritas Porque o assassinato na casa do pastor Realmente tomou um espaço no meu coração Eu poderia citar aqui também Os contos de Dr. Who pro projeto Que eu li Foram contos maravilhosos também Adorei a experiência É isso Esses foram os meus favoritos do ano Me contem aí qual foi a sua leitura favorita do ano Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Um beijo grande pra todo mundo E até mais Tchau, tchau Tchau